Mais um vídeo do nosso canal TV Católica Oficial O santo do dia, dia 13 de outubro Comemoramos Santa Alexandrina Maria da Costa, União dos Corporadores Salesiano Leiga Origens Alexandrina Maria da Costa nasceu em Baulazar Povoar de Vazim Aquiocese de Praga No dia 30 de março de 1904 Foi batizado no dia 2 de abril Um sábado santo Foi educada cristãmente pela mãe Junto com a sua irmã Deolinda Alexandrina Viveu em casa até aos 7 anos Depois foi para uma pensão De um marceneiro Na Provoar Devissem A fim de Frequentar A escola primária Que não existia Em Baulazar Fez a primeira comunhão Na sua terra natal Em 1911 Em 1911 E no ano seguinte Recebeu o sacramento Da Crisma Pelo Bispo do Porto Passando Passados Passados Dezoito meses Voltou a Baulazar E foi morar Com a mãe E a irmã Na localidade Do Calvário Onde Irá Permanecer Até a morte A infância Rombusta Rombusta De Constituição Física Começou A Trabalhar Nos Campos Equipar Equiparando-se Aos homens E a Ganhar O mesmo Que eles A sua infância Foi muito Viva Doltada De Temperamento Feliz Feliz É Comunicativo Era muito Querida Pelas 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 Colegas Aos 12 anos Porém Adotou-se Um Uma Grave Efecção Uma Febre Tifo Talvez Colocou Colocou Quase A morte Superou A doença Mas A sua Saúde Ficou Abalada Para Sempre Juventude Aos 14 anos Aconteceu Um fato Que seria Decisivo Para A sua Vida Era Sábado Santo De 1918 Nesse dia Ela A sua Irmã Nesse dia Ela A sua Irmã Deolina Deolinda Deolinda E mais Uma Mocinha Aprendiz Estavam Trabalhando De Constura Quando Perceberam Que Três Homens Tentavam Entrar Na Sala Onde Se Encontravam Embora Estivessem Fechadas Os Três Homens Forçaram As Portas E Conseguiram Entrar A Beata Alexandrina Maria da Costa Virgindade Preservada Conservação De Sua Pobreza Pureza Quer dizer Conservação Da Sua Pureza Alexandrina Para Salvar A Sua Pureza A Ameaçada Não Existiu Em Atirar-se Pela Janela E Uma Altura De Quatro Metros As Consequências Foram Terríveis Embora Não Imediatas De Fato As Várias Vistas Médicas E E Que Foi Sucessivamente Submetida De Agon Nos Dicaram Cada Vez Com Maior Clareza Um Fato Inreversível Inreversível Início Do Sofrimento Até aos 19 Anos Pode Ainda Arrastar-se Até A igreja Onde Gostava De Ficar Recolhida Com Grande Admiração Das Pessoas A Paralisia Foi Avançando Cada Vez Mais Até Que As Dores Se Tornaram Insuportáveis As Articulações Perderam Qualquer Movimento E Ela Ficou Completamente Paralisada Era o Dia 14 De Abril De 1925 Quando A Beata Alexandrina Maria Da Costa Ficou Devitivamente De Cama Ali Havia De Passar Os Restante Dos 30 Anos De Sua Vida Jesus Você É Um Prisioneiro No Da Benáculo E Eu Estou Em Minha Cama Por Sua Vontade Faremos Caminho Não Companhia Faremos Companhia Beata Alexandrina Maria Da Costa Vocação Em 1928 Não Deixou De Pedir Adeus Por Intercessão De Nossa Senhora A Graça De Curar Prometendo Que Se Sarasse Sarasse Patiria 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 Para As Missões Patiria Para As Missões Depois Compreendeu Que A Sua Vocação Era O Sofrimento Abraçoa Prontamente São Desses Períodos Os Primeiros Fenômenos Místicos Alexandrina Iniciou Uma Vida De Grande União Com Cristo No Estabenáculos Por Meio Da Nossa Senhora Quando Mais Clara Se Tornava A sua Vocação De Vítima Também Foi Crescendo Nela O amor Ao Sofrimento Compromete 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 Se Convolto A fazer Sempre O que Fosse Mais Perfeito A consagração Do Homem Ou A consagração Do mundo Ao coração Imaculado De Maria Desde 1934 Orientada Espiritualmente Por um Padre Jesuíta Passou a Escrever Tudo Qual Quanto Lhe Dizia Jesus Durante Esse Ex Estásis Contemplativos Em 1936 Segundo Ela O Por ordem De Jesus Pediu Ao Papa A consagração Do mundo Ao Coração Imaculado De Maria O Pedido Foi Renovado Várias Vezes Até 1941 Quando Então Alexandrina Parou De escrever Para o Papa E Também Em Seus Diários A partir Do dia 27 De Março De 1942 De Deixou De Alimentar Se Vivendo Exclusivamente Da Eucaristia No ano Seguinte Passou a ser Estudada Por Um Junta Junta Médica Diário O Diário Em 1944 Seu Novo Diário Espiritual Um Padre Salesiano Após Constata A Profunda A Profundidade Espiritual A que Tinha Chegado Animou Alexandrina A Volta A Ditar O Seu Diário O Que Ela Fez Até A Morte No Mesmo Ano Ela Se Escreveu União Com Cooperadores Salesianos Querendo Colaborar Com O Seu Sofrimento E As Suas Orações Para A Salvação Das Almas Sobretudo Os Jovens Atraídas Pela Forma De Santidade Muitas Pessoas Vinda De Longe Buscavam Os Conselhos Da Rosas Brancas De Jesus Como Era Também Chamada Pelas Fieis Que Já Veneramos Em Vida Vida Santinha A Santinha De Baul Lazar Vivia Em Seu Corpo As Dores Da Paixão A Paixão Dia De Sexta Feira 3 De Outubro De 1938 1938 A 24 Dia Março De 1943 Ao Seja De 182 Vezes Viveu Em Todas As Todas As Sextas Feiras O Sofrimento Da Paixão Alexandrina Superando A Do Superando O Estado Habitual De Paralisia Decisa Da Cama E Com Movimentos E Gestos Companhados De Agustin 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 Antis Dores Repetida Por Três Horas E Meia Há Diversos Movimentos Da Vida Cruzes Páscoa Em 1950 Alexandrina Começou Comemora Os 25 Anos Sua Imobilidade Em 7 De Janeiro De 1955 Foi Anunciado Que Este Seria O Ano De Sua Morte No Dia 12 De Outubro Quis Receber A Unção Dos Enfermos No Dia 13 De Outubro Aniversário Da Última Aparição De Nossa Senhora De Fátima Ela Ela Foi Ouvida Exclamando Estou Feliz Porque Vou Para O Céu A 19 30 Ele Faleceu Via De Santificação Foi Beatificada Por João São João Paulo Segundo No Terceiro Domingo De Páscoa 25 De Abril De 2024 Durante A Celebração Eucarística Ocorreu A Beatificação De Seis Pessoas A Pres P Tero Augustus Casado E Seis Que E Quatro Monges Lu Laura Montou Montou Ia Maria Guadalupe Gacias Saval Savala Nemesia Vale Eusepio Eusepia Palomino Ianes Ialeiga Alejandrina Maria De Costa Que Hoje Celebramos Minha oração Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Grande Devolta A grande Devolta Da Eucaristia A grande Devolta Da Eucaristia Sou Bestes Alimentar A vida Apenas De Jesus Ajudai-nos A não Perder A fé Neste Sacramento De amá-lo Com todas As nossas Forças Assim Como Tu Fizestes Que A Eucaristia Seja O Sentido Da Nossa Vida Beata Alexandrina Maria Costa Rogai Por nós Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Minhas irmãs e mãe Rezem por mim Que rezarei por vocês E não esqueçam de voltar Seus pedidos de oração Para esta Grande Santa Beata Alexandrina Desabençoe a todos Rezem pelo Papo Francisco E também Rezem pelo Novo Arcebispo De Ocesano De Natal Dom João Santo Cadoso Desabençoe a todos E fiquem com Deus Amém Amém